E essa é a minha gordinha, a gordinha, pra quem não sabe ela mora aqui, tá? Tem duas casas ali pra ela escolher onde é que ela fica. Aquela ali, aquela, e ela tem a possibilidade de ficar aqui dentro, junto com o cavalo também. Pode ficar em qualquer lugar daqui. Só ela querendo. Aqui tem gente que olha no YouTube e aí me diz, olha, leva ela junto. Não tem como levar junto, ela mora aqui. Ela vive aqui, aqui é o lugar dela. Né, Fox? Você mora aqui, né, cara? Né, gordinha? Olha a minha gordinha, velho. Que coisa fenomenal. Rapaz, assim. Vem, gordinha. Vem, vem, gordinha. Vamos lá ver como é que tá a tua... Tua comidinha. Ah, a comida dela tá aqui dentro da casinha dela. Não vai comer? Você não vai comer ali, gordinha? Hein, você vê, gordinha? Tem cheio de vermil, agora não tem mais coisinha no olho, né? Coisa boa. Eu vou pra cá. Agora lá entrou. Agora lá entrou na casinha dela. Né? Essa luz aqui incomoda, né? Vou fazer de longa. E o cavalinho... Desarrumou a nossa... Nossa casa, né? Ih, cavalinho, velho. Tá bom. Tchau, Fox. Vai comer, né? Vai comer a raçãozinha. Vamos lá.